A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você nunca travou uma luta de espadas com umas varinhas falsas do Fred e Jorge, melhor não ouvir esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 22º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, a tarefa inesperada. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, não ouça se você ainda não sabe com quem que a Hermione vai no baile. Eu sou o Igor Moreira, que acabei de perceber que minha amiga é uma menina, a Tami. Olha, amiga! Olha, menino! Você vê! Chocada! E a Tami vai no baile com qualquer um, só pra não perder, né? Porque ela tá no terceiro ano ainda. Ah, exatamente! Sabe, quem quiser me levar pro baile, tô indo, entendeu? Apareceu aqui, ô menino, me leve! E também está aqui conosco a Luísa Zanferdini, que tá tentando enfeitiçar o crush dela pra levar ele pro baile. Ah, gente... Acho isso meio antimoral, viu? É meio antiético, mas é porque eu sou libriana, né? Então... Não pode! Ah, cada um tem as suas táticas, não é mesmo? Inclusive, Tami, queria aproveitar que nós estamos juntos aqui nesse episódio, pra mandar um beijo para o nosso fã número um, o Arunan. Ah, um beijo para o Arunan! Nosso ouvinte de carteirinha. Beijo, Arunan! Manda aí suas críticas pra gente que aí tá esperando. E hoje a gente vai falar sobre uma festa inesperada, uma entrevista duvidosa e muito hormônio adolescente. E... Resolvi pensar em skater, yeah! Ai, meu Deus! Mas, Tami, então aproveita que você tá animada e conta pra gente como que os ouvintes fazem pra mandar feedback pra gente. Igor, é muito fácil! É mesmo? Para entrar em contato com a gente, você pode procurar a Casa Elefante no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Ou você pode mandar um e-mail também para o acasaelefante, tudo junto, arroba animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa, deixa feedbacks dos episódios. Além disso, tem também um grupo no Discord, um servidor no Discord que a gente discute fanfics, fala de polêmicas, joga RPG e várias coisas muito legais. E pra entrar tanto no grupo do Telegram quanto do Discord, é só acessar o link que tá aqui na descrição do episódio, os dois links. Vão lá trocar ideia com a gente. E agora, vamos para o duelo de resumos, onde a Luísa e a Tamires vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase. Um momento do capítulo da escolha dela, da campeã. Oh, my God! Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Vamos primeiro jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Tami, você quer par ou ímpar? Eu quero par, pra variar um pouco. Tá. E deu seis, lá, Karol! Oh, my God! Tami, né? Você vai querer começar ou que a Luísa comece? Ai, gente, a Luísa é tão fofinha. Não vou começar, tá bom? Olha, fofa pura, Luísa. A Luísa não consigo rivalizar, sabe? É too much, ela é muito fofa. Eu posso começar. A questão é que, não sei, mas vamos lá. Vamos ver o resultado, não é mesmo? Então, Tamires Garcia, você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo A Tarefa Inesperada em 3, 2, 1... É, tá, o Harry, ele tá numa aula e aí a Minerva chega pra ele e fala Então, brother, você vai ter que chamar pessoas pra ir pro tal do baile e tal. E ele falou o quê? Aí ela falou, é, então, pares pra dançar com você. Ele falou dançar, ela falou dançar. E ele ficou em choque e aí ele descobriu que existem relacionamentos amorosos e aí ele resolveu descobrir que tinha pessoas que podiam sair e namorar e ele ficou em choque de novo. E aí ele passa o capítulo inteiro pensando, então tá, então tem Shoshang. Aí ele fica pensando, vou chamar Shoshang, vou chamar Shoshang, não chamo Shoshang, Shoshang foi chamada. Acabou. Então, você fica o dígore. Aí ele falou, eita, galera. Acabou, amiga. E aí, parvate. Pode parar. Parvate. Não cheguei lá, mas tudo bem. Bom, não sei. Vamos ver o da Luísa. Ai, meu Deus. Luísa, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Tarefa Inesperada em 3, 2, 1, já. O Harry e o Rony estão lá viajando na aula da McGonagall e aí a Algemin, ela chama o Harry no cantinho e fala que ele vai ter que chamar alguém pra dançar com ele no baile. Ele fala, não sei dançar. Ela fala, sabe sim? Aí ele fica nessa, tipo assim, ai, meu Deus do céu, vou ter que convidar alguém pra ir no baile comigo. E eles ficam, as aulas todas seguintes, sem prestar atenção em nada, porque tá todo mundo surtado, porque tem que chamar alguém e ninguém tem coragem de fazer isso, porque afinal de contas, ele tem 14 anos. Aí o Harry tenta chamar a Chori, gargalha, não consegue chamar ela. Acabou. Gente do céu, o que é isso? Esse capítulo não acontece absolutamente nada. É um capítulo profundo emocionalmente, tem que descrever as emoções. Isso gera muito tempo. Ai, gente, olha, eu gosto muito do vocabulário que a Tamiris usa quando ela tá nervosa. Sim. Mas a Luísa tava pleníssima, então eu fico numa dúvida. Luísa tava pleníssima. Aliás, eu quero dizer que não é um mal de quem tem 14 anos não conseguir chamar as pessoas pra sair, tá? É, verdade. Eu pensei nisso enquanto eu tava falando. Não, peraí. Afinal, eles têm 14 anos. Eu pensei, é, né? A gente curte duas fotos no Instagram e espera que a pessoa venha nos chamar, né? Exatamente. Manda um foguinho no direct. Manda um foguinho no direct e pensa, ok, fiz minha parte. Bom, gente, eu vou estar dando essa vitória para a Tamiris. Eu gosto porque eu ganho no meu desarranjo. É bom as pessoas valorizarem os nossos desarranjos. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me.animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade pra você. O endereço é picpay.me.animagos Na aula de transfiguração, a professora Minerva McGonagall revela que vai acontecer um baile de inverno em Hogwarts e que os alunos devem levar pares de dança. Harry e Rony agonizam por dias pra convidar alguém e, depois de tentativas traumáticas, acabam resolvendo ir com Parvati e Padma Patil. Hermione vai com alguém, mas ninguém sabe quem. Tam, tam, tam. E Moe? Tam, e você quer começar por onde? Conta um pouquinho pra gente. É, bom, eu acho que a gente tem que começar porque é o seguinte, esse é o capítulo mais, sabe, tricotante até o presente. Pra gente fofocar, falar dos chips. Porque a gente criava até então os chips nas nossas cabeças. Porque a Rony não falava nada disso. Então, agora é o momento da fofoca. Eu acho que esse episódio inteiro tinha que ser a gente fazendo fofoca sobre os capítulos. Igual o, como ele chama? O moço da casa é sua? Ixi, gente, esqueci. Não sei. O Clodovil. O Clodovil. Exato. Como esquecer? Como o Igor sugeriu, então, a casa elefante é sua hoje. Se o Clodovil tivesse vivo, a gente ia ter convidado ele pra esse episódio, com certeza. Então, gente, com a informação de que eles vão ter que chamar alguém pra ir no baile dançar, principalmente o Harry, né, que ele vai abrir o baile, eles ficam todos muito noiados o tempo inteiro. O Harry até chega a falar que ele preferia enfrentar o dragão de novo do que fazer isso. Gente, o Harry é muito dramático, né, na cabeça dele. Amo. Amo e me identifiquei. Eu também me identifico. Eu gosto muito da narração mostrar, assim, pra gente, quão patético pode ser a nossa inconsciência. Mas o Harry não fica de mãos abanando, né, não é por falta de convite que ele não arranja ninguém. É, então, pois é, o Harry, ele tá todo nervoso e aí ele descreve, eu acho muito fofo ele descrevendo, quer dizer, não é tão fofo, mas é um pouco fofo, que uma das meninas chega e chama ele pro baile e ele fica tão assustado que ele fala não muito rápido e a menina vai embora muito chateada. Eu fiquei muito triste por aquela menina, sabe, porque ela devia estar tão nervosa quanto e aí eu fiquei pensando, cara, Harry, e se fosse o amor da sua vida, sabe? Tipo, pô... E o Harry deve ter falado um não bem seco. É, tipo, não. Meio... Sabe quando você pega de surpresa? Alguém me pergunta o negócio e fala, não. Tadinha, menina. Eu devia estar até com dor de barriga e de nervoso. Pois é. Então eu fico visualizando isso acontecer. Mas não foi só essa menina, foram três meninas que ele negou e Harry tá, entendeu, chaminha do Instagram e tá pegando no Harry. Uma delas é uma menina que já foi mencionada anteriormente nesse livro, que é a Eloise Midgen. Ela foi mencionada anteriormente porque ela tentou curar as suas acnes com o feitiço e acabou distorcendo o nariz dela. E aí nesse capítulo a gente descobre que o nariz dela, depois que a Madame Ponce consertou, ficou fora descentralizado. Pior termo. Rony não é uma boa pessoa nesse capítulo. Inclusive. E outra é uma menina que o Harry descreve, né, na narração, que poderia derrubar ele caso ele falasse não. Mas ele falou não mesmo assim, porque ela era do quinto ano, né. E eu achei que essa menina, ela foi muito, ela foi tratada de uma forma muito chata pela tradução, porque no original eu não senti esse tom de deboche dela ser feia. O que vocês acharam? Como que tá no original? Eu não vi. É, eu também não vi. Então, na tradução fica parecendo que os meninos riram porque ela era feia. No original, o Rony ainda fala, nossa, mas ela é bonita. De uma forma meio, assim, tipo, o único problema é que ela é mais velha. É que no, pelo menos na tradução, soa como se ele estivesse falando ironicamente que ela é bonita, né. Aham. E no original não. Ai, não sei. Eu acho que o Rony tá todo bem. Ai, gente, esse capítulo ele tá foda, viu, gostar do Rony. Tá, tá difícil. E assim, eu acho que é muito, muito esquisito, né, a gente normalizava muito essa masculinização de mulheres como sendo um bom motivo pra falar que a mulher era feia, sabe. E eu não gosto muito disso agora relendo, assim. Eu fico vendo, falando, hum, tá, né. Sinto que é um pouco de masculinidade tóxica. A Rita Skeeter também, né, ela tem a, a Rowling descreve ela com o queixo masculino, né. Mãos masculinas, sei lá, alguma coisa assim. Pois é. E não só a ver com a masculinidade, né, a descrição masculina, mas também com o tamanho. Assim, ah, essa mulher é muito maior do que o cara, então, sei lá, intimida, não sei. Meu Deus, minha masculinidade vai acabar se a mulher for mais alta do que eu, sabe. E o Rony, ele tá, como eu disse, né, muito difícil de gostar dele. Não tem como passar pano pra ele em muitas situações nesse capítulo, infelizmente. O pano que eu passei é que ele é uma criança, né, gente. Mas vamos falar dos problemas. Ele tá muito tóxico e machista a ponto de deixar a Hermione muito puta, né. E sair e bater no pé. Que ele tá seletivo demais na escolha dele. Ele fala que ele só quer ir com uma menina bonita, mesmo que ela seja escrota. E aí... Nossa, esse diálogo todo, que ranço, meu senhor. Sim. A Hermione fala, ah, entendi. Então, você vai levar a garota mais bonita, que te aceitar, mesmo que ela seja completamente intragável, dele, é por aí. E aí a Hermione fala, eu vou dormir. E sai. Não, e ele também tá se achando a última bolacha do pacote, né. Sim. Como se ele fosse o nariz perfeito, tudo perfeito. Como se ele pudesse escolher qualquer garota que ele quiser. Que é também um problema dessa heteronormatividade, né. Assim, o cara acha que ele precisa ter o troféu do lado dele. Não importa como é a cara dele. Sim. E a Hermione, a gente sabe que ela também, além de se magoar porque ele tá sendo escroto, porque ela queria, né, gente. A gente sabe, no fundo do coração, que ele chamasse ela. E ela tá se sentindo como se ele estivesse falando que ela é feia, né. E que mesmo ele gostando dela, ele não chamaria ela, porque ela não é o padrão que ele quer. Ah, isso quebra meu coração. Quando eu percebi isso na releitura, eu fiquei tipo, ah, ela queria ir com ele. Por isso que ela tá triste, puta. Além do fato de ele tá sendo um escroto no geral, né. Depois, ela vai deixar bem claro que ela ficou chateada, assim, feministicamente. Porque eles falam, ah, a gente não vai conseguir ninguém. A gente vai ter que ir com os trasgos. Tipo, chamando as meninas que sobraram de trasgos, né. E aí a Hermione fala, o quê? E ela fica puta de novo. Mas assim, então, eu acho que no original eles falam trolls, né. Que, no inglês, é um trocadilho pra pessoa feia. Sim. Então, não precisa ser um trasgo necessariamente, literalmente. Embora seja uma boa tradução. Mas, é ruim de todo jeito. Perdeu um pouco do sentido, né. Porque, geralmente, as pessoas usam troll pra querer dizer uma pessoa feia, né. E no Brasil não se usa trasgo. Isso, exatamente. Então, ficou um pouco pior a fala dele no português, sabe. Passando de novo esse pano aí, que não costumo passar. Mas, no original, não é tão ruim assim. Assim, aqui começa a nascer o chip dos dois. E eu acho tão lindo, porque eu já era do time Rony e Hermione, antes de ter muitas pistas, sabe. Antes, tipo, before it was cool. Desculpa a sociedade. Mas, quando eu tava lendo os três primeiros livros, tinha umas amigas minhas que já eram, tipo, chipando Hermione e Rony e o Harry e a Gina. No terceiro livro. E nem se falava disso na saga, né. Então, começou a aparecer aí, eu pegando migalhas, lendo isso. Assim, olha só, eles se amam, eu sabia. Ah, mas eu acho que o Rony e Hermione tá presente desde o primeiro livro. Eu também acho, mas aqui fica um pouquinho mais claro, né. Sim. Eu só tô percebendo mesmo, agora, nessa rejeitura, pra ser bem sincera. Porque, apesar de eu saber e tal, eu tô reparando com mais carinho, assim. Agora só. Lacramo. Sim. Tá sendo tão bonitinho, amo todos os dois. Mas eu amo, amo o meu chip nascendo. Ele é tão lindo. Mas e o Harry achou, gente? Então, o que eu ia falar é que, assim, o Harry, ele tá todo ansioso pra convidar ela, né. Porque ele, aparentemente, percebeu que a show existe esse ano só. Ah, ele tinha reparado nela. Não, ano passado ele ficou com o pipi duro. No ano passado? Contrações do baixo renda. Eu não lembro se foi no ano passado ou se foi nesse. Mas, enfim. Aí ele repara, na show, decide convidar ela pro baile e ela fala que não pode ir com ele. Porque ela já aceitou ir com outra pessoa. Aí o Harry cospia a pergunta. Mas com quem você vai? Curioso. Cedrinho. Aí ela fala que vai com o Cedrico e tal. O Harry fica com o butch hurt. E eu acho engraçado que, tipo, nenhum deles, o Harry e o Rony, eles nunca demonstraram interesse em mais ninguém. Assim, tipo, em outras meninas, sabe? E eu não sei se isso é a J.K. que não tava muito afim de escrever sobre isso. Ou sei lá. Porque, tipo assim, depois que o Harry leva o pé na bunda da show, ele não cogita chamar mais ninguém. Tipo, não é possível que não tenha mais uma menina na escola que ele não ache bonita, sabe? Inclusive, no começo do capítulo, fala que era espantoso pro Harry quantas garotas, de repente, pareciam estar em Hogwarts, né? E que ele nunca tinha reparado muito nisso. O que é uma coisa estranha pra ele, que tem 14 anos. Eu lembro que quando eu tinha 9 anos, eu já comecei a olhar pras pessoas. Nossa, com 6 anos eu já era apaixonada no menino que sentava do meu lado da escola. Eu também, eu tinha, a gente tinha na escola as pessoas que a gente gostava de amigo e gostava pra namorar. Então, ai, eu gosto do fulano. Tinha os crushzinhos muito cedo já. Mas esse é o ponto, assim, eu acho que essa parte da narrativa, eu acho muito interessante. Porque me parece que a Rowling realmente não gosta de escrever. E eu acho que ela não, não sei, talvez ela não ache que sabe. Porque a escrita dela, até quando ela tá falando disso, é muito cringy. Ela escreve, ela sempre coloca algum personagem que vai ser, que tá muito nervoso, que nunca pensou nisso na vida. Tipo Newt ou Harry, ou, sabe, personagens completamente awkward. E que quando vão lidar com isso, lidam com ela com o constrangimento que ela estaria, que ela tá, quando ela tá escrevendo, talvez. Eu fico um pouco com essa impressão, não sei o que você acha. Os trancos e barrancos também. Ai, gente, mas deve ser constrangedor você escrever romance infantil, né? Mas esse é o ponto, eu acho que deveria ser até mais fácil, né? Porque daí você pode tornar a coisa toda bem branda, assim. Você não precisa falar de nada em muitos detalhes. Eu acho que ela tem um pouco de preguiça. Tipo, de focar nisso, sabe? E de escrever. É, eu acho que talvez seja uma coisa que ela nem planejava, que ela percebeu, assim, do nada. Nossa, eles têm 14 anos, eles precisam bater punheta, sei lá. É, não só isso, então, como eu falei. Porque daí os fãs que já estavam... Foi quando, né, até o terceiro livro, foi quando Harry Potter começou a crescer. A gente fazia os chips. Aí eu acho que ela começou a parar e pensar, nossa, né? Essa galera tá pensando nisso e eu não. Acho que era bom eu pensar. Ai, gente, mas eu amo o romance que ela escreve nos livros do Strike. Apesar de ser uma coisa que vai sendo arrastada, tá sendo arrastada por cinco livros. Não acontece nunca. E eu gosto. Ah, então, eu acho legal saber justamente como que ela lidou com isso. Até nos romances adultos, que eu não acompanhei. Mas justamente me parece que ela vai escrever sobre isso pela primeira vez aqui em, né, Cáris de Fogo. Então, ela provavelmente desenvolveu e consegue lidar um pouco melhor depois. Mas até mesmo em Enigma, quando ela vai descrever as pessoas beijando, as pessoas... Eu fico assim, nossa, amiga, mas você não queria mesmo estar falando disso, né? Enquanto que o pessoal do filme queria muito. Era só isso que eles queriam falar. Uhum. Mas como que é nos romances mais adultos dela? Você acha que ela amadureceu essa escrita? Ah, amiga, o que você acha do romance do Newt da Tina? Eu acho muito bem escrito. Esse você conhece, né? É verdade. O delas é bom. O delas, o deles. Então, como eu mencionei, eu sinto o mesmo viés, assim. Um cara que também tá constrangido e que não tem muito traquejo social e que... Ok, é... É, mas... Não sei. Acho fofinho, mas é um fofinho ainda nessa linha de escrita de... Vamos colocar todo o meu constrangimento nesse personagem. Mas não é cringe igual, tipo, o beijo do Harry e da Chou. Tipo, não dá aquele beijo. Ó, gente, mas falando de cringe, o Rony, ele tenta convidar uma certa pessoa, que se chama Fleur de Aliaria. Ai, eu amo. Sim. Rony, coloca-se no seu lugar, né, meu querido? Ele queria levar uma mulher bonita, entendeu? É isso que acontece. Ele tá passando num corredor. A Fleur tá conversando com o Cedrico. E o Rony simplesmente chega e fala... Ô, Fleur, você não quer ir? E daí depois ele se toca, porque ela é rude com ele. Nem responde. Achei escrota. Mas também é uma coisa que tinha antigamente. Que as mulheres, elas tinham que meio que desprezar quando o cara viesse te chamar pra alguma coisa. Eu achava isso muito ruim. Mas era um costume social. E eu aprendi-lo. Eu fazia também. Eu acho que isso foi muito francesa da parte da Fleur de fazer, tipo, olhar com cara de culo, sabe? Sim. Não, é que quando isso aconteceu eu fiquei muito pensando nessas relações de Fleur que a gente tinha nos anos 2000, sabe? E era muito normal, pelo menos nos meus grupos sociais, assim. Não sei pra vocês, até digam. E me digam se eu tô sendo escrota. Mas a gente tinha umas amigas, por exemplo, que a gente ia no shopping. E a gente já fazia os rolezinhos antes, no shopping. E aí, tipo, os meninos já vecalam e a gente... Você era rolezeira também. Eu era rolezeira. E aí, justamente assim, a gente ficava meio que disputando. Aí se vinha alguém chegar na gente, aí você gostou de alguém? Não. Então a gente disputava quem ia dar um fora mais fora, sabe? Era um negócio bem horroroso. Por isso que eu tô falando que talvez fosse mais normalizado antigamente. Vai ver... Vai ver ainda é assim pros adolescentes, né? Não sei. Pode ser. Gente jovem, me conta como tá essa vida. Bom, acho que... Não, gente jovem não pode estar ouvindo esse podcast. Mas depois a gente percebe, né? Como o Harry traz pra gente na narração e na fala dele pro Rony. Que a Flor provavelmente tava usando os seus poderes de vila no Cedrico, né? E aí o Rony foi arrematado pelos poderes dela enquanto tava passando. O que fez ele fazer esse absurdo aí. O que deve ser um negócio muito louco, né? Será que ela tem algum controle sobre isso? Ah, deve ter. Ah, eu acho que tem. Eu acho que é de propósito. Só que ela não é vila, né? Ela é neta de vila, né? Sim, ela tem sangue. Mas de todo jeito, às vezes é alguma coisa que ela tem. Que quando ela joga charme, meio que sai involuntariamente. Mas não sei se ela controla, sabe? Mas como a gente já falou das vilas. Faltou a gente falar no episódio da Copa Mundial sobre a origem das vilas, né? Porque a maioria das criaturas que a Rowling usa, eu acho que deve ser todas, eu acho. São baseadas em algum folclore real, né? Lá da Europa ou às vezes de outros lugares também. E aí, Luísa, o que você nos conta sobre a origem das vilas no mundo real? Então, elas são... Eu falo vela, né? Elas são baseadas mais assim em duas lendas do leste europeu. Uma delas são as Vili, que escreve V-I-L-Y. São fadas eslavas, que se transformavam em pássaros. E a outra são as Vilas, que escreve Vilas mesmo. Que elas vêm das lendas sérvias e são ninfas da montanha. São descritas como jovens e belas, com cabelos longos e esvoaçantes. E elas atiram flechas nos homens e roubam crianças como forma de cuidar da natureza. O que pode parecer não fazer muito sentido. Elas também são muito ciumentas, com outras mulheres que elas consideram bonitas. E elas também são descritas com a pele bem clara e o cabelo enrolado e ruivo e comprido. Geralmente, as pessoas que nascem nas quintas ou domingo, podem vê-las com mais facilidade. Então, comenta aí pra gente se você nasceu numa quinta ou num domingo. Que específico. Muito. Eu acho que eu nasci numa quarta. Eu nasci numa sexta. Não vou conseguir ver as vilas. Eu não lembro, não, que dia que eu nasci. Faz tempo. Faz tempo? Esqueci. É, legal. Ela pegou esses dois bichos aí que já existem e transformou num só, né? As vilas de Harry Potter, elas se transformam em pássaros, né? Em arpias. Arpias. E também tem essa coisa de não gostar das outras mulheres bonitas. Essa competitividade aí que tá errada. É. Mas a Fleur melhora, né, gente? No sétimo livro ela não é mais as pessoas crotas aí. É. Mas então, sobre a personalidade dela, não sei se é por causa do casamento. Eu acho que tem uma coisa de um narrador meio que não confiável quando a descrição dela é feita, sabe? Porque eles são muito intimidados pela beleza dela, então isso se reflete na narrativa. Mas talvez ela não fosse tão arrogante quanto eles entendem que ela é, sabe assim? Fica um pouco com essa impressão. E talvez como ela tava com esse charme ativado, aí também tava ativando um pouco do pássaro revoltado lá que ela tem, né? Então, com o Rony, ela ficou revoltada por causa da magia que ela tem, né? E não porque ela é escrota, mas... Pode ser. Eu lembrei agora que lá no sétimo, quando ela tá todo mundo lá na toca, né? Que a senhora Weasley começa a chamar ela de Fleuma. E todo mundo acha ela um pé no saco. É, porque eu acho que é mais a ver com o jeito dela de francesa. Ela é meio, assim, irrita eles, e aí tem uma coisa cultural, porque a Inglaterra tem uma ristazinha com a França e tal. Mas, de novo, eu acho que ela não fica uma pessoa melhor, eles só vão percebendo que ela não é tão ruim quanto eles achavam só porque ela era bonita. Tem uma coisa de futilidade, né, nos franceses de Harry Potter, porque a Madame Maxine, por exemplo, ela chega e fala que tem que dar a conhaque pros... Não, uísque pros cavalos, né? Acho chique. É uma coisa bem... É, bem chique. Mas, gente, a gente descobre também, nessa conversa, o Rony conta que o Neville convidou a Hermione e a Hermione disse não, porque ela já tem alguém que chamou ela pro baile. Eu achei essa parte muito legal, porque eu não lembrava desse mistério. Não lembrava que tinha um mistério em volta de quem convidou a Hermione. E todo mundo duvida. Gente, achei muito horroroso esse momento. Não, todo mundo não. Não, mas a Parvati também, as meninas, quando elas estão assim... Não, ela quer saber, ela fica curiosa. Ai, não sei, eu achei tão esquisito esse movimento de... Não, mentira, ninguém chamava, não. Sabe? Só porque você não chamou o menino, você pare de ser escroto. Não, mas ela dá um tapão na cara do Rony ideológico, que ela vira e fala... Não é porque você nunca reparou que eu era uma menina, que os outros também não repararam, beleza? Ai, eu amo essa frase. É isso. Mas eu gostei muito desse mistério que fica pairando, porque eu não lembrava que ele existia. Mas falando dessa cena, eu achei tóxico também muitas coisas. Ai, o Rony tá difícil. Porque ele fala assim, ah, que a Hermione não deve ter falado que ela já ia com alguém, pra não ter que ir com o Neville, gente. E aí eles começam a dar risada, ah, 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 o Neville, realmente, ninguém queria ir com o Neville. Mas, gente, coitado, menino, ele nunca fez nada pra ninguém. Né? O Rony, ele é essa pessoa superficial, né? Então, isso se reflete muito nas falas dele. E, justamente, pra tratar de relacionamento, ele seria o personagem mais superficial possível. O cara é feio, a menina é feia, não, não vamos considerar para relacionamentos. Sim, ele é o homem ou é hétero, né, gente? Aparentemente, ninguém chamou ele, né? Porque duas pessoas chamaram a Hermione, três chamaram o Harry e ninguém chamou o Rony. Pois é, não é mesmo? Deve ficar meio chateado, hein? Fica aí essa constatação. E aí o Rony fala pra Hermione, ah, Hermione, vai com algum de nós, né? Já achando que já era mentira aquele negócio. Ela fala, não, mas eu tô falando sério, alguém me convidou, meu anjo. Querido, é real. Meu boy, é real. E ela sai batendo o pé de novo. Eu acho muito legal. Então, a Hermione, ela é uma pessoa um pouco irritante às vezes. Mas, nesse momento, ela está coberta de razão, sabe? Sim. Me chamaram, querido. Não vou nem te contar quem é, não é nem da sua conta. E você não me trate assim mais, ok? Eu acho o máximo que o fato dela ter sido chamada por outra pessoa é o que desperta o ciúminho do Rony também. E aí ele percebe que, tipo, hum, oi, Hermione, sabe? Acho que tem alguma coisa aqui. É, acho que tem algo a mais aqui. Porque isso que é legal de como vai nascendo o romance deles, assim. Eu acho que os dois ainda são muito novos e muito amigos. O que é bacana da forma como ela constrói, né? Que ela não constrói nenhum tipo de tensão sexual mesmo entre eles. Porque eles são muito amigos. E aí eles demoram pra perceber que tinha. Eu acho isso tão fofinho. Sim, ó. Ai, eu amo friends to lovers. Mesmo que eu odeie o Rony, eu continuo amando esse casal muito. E uma coisa que eu achei legal dessa parte que o Rony tá meio chocado porque ele chamou a Flair e ela falou, não, que a Gina tá confortando ele, né? Achei fofo. Verdade. A amazinha Tata. É fofo e também, das primeiras vezes que a Gina aparece como Gina, ela já tá um pouco menos intimidada com a presença do Harry, já tá dando umas tiradas neles, já fala assim, ah, eles tão chorando aqui porque os dois levaram bota, sabe? E aqui também tem mais um embrião da relação do Harry e Gina, né? Porque quando ele fala que convidou a show, ela fica com a cara fechada. Que mostra que o crush dela continua vivo e o meu também. E eu acho importantíssimo comentar que a Gina foi muito ligeira porque ela foi lá e chamou o Neville pra ir com ela só pra ela poder ir pro baile. Ah, eu achei tóxica. Porque ela tá no terceiro ano. Nayara, você... Olha, os Weasley não tão bem nesse episódio. A Nayara vai ter que passar um panão bem grande com bastante veja. Porque a Gina, no começo da conversa, ela começa a falar assim, não, não riam da a Hermione porque o Neville chamou ela. E aí eu pensei, ah, ela tá falando pra não rirem porque ela gosta do Neville, né? Eles não querem que eles riam do Neville. Mas depois a gente descobre que ela não queria que eles rissem porque ela foi chamada pelo Neville e aceitou. Mas ela chamou ele ou ele chamou ela? Eu, pelo que eu entendi, ela chamou ele. Não, ele chamou ela. Depois de chamar a Hermione, ele chamou ela. E ela aceitou porque se não fosse com ele, ela não teria oportunidade de ir porque ela tá no terceiro ano. E eu achei tóxico isso, achei chato. Ela não querer que as pessoas soubessem e achando que era motivo pra dar risa. Ai, não gostei. Ah, agora eu tô confusa sobre a minha opinião. Mas eu achei ligeira. Foi ligeira? Mas e essa ligeirice é legal? É, não. Não, mas então, se ela tivesse chamada, eu concordaria com você. Mas assim, ele já chamou ela como segunda opção. Ela não iria se não fosse assim. Tipo, vamos se unir, amigo. Eu tô falando da atitude dela aqui. Que é essa de ter vergonha de estar indo com o Neville. Mas é porque justamente ela não tá indo com uma pessoa que ela gosta. Não, vou passar um pano pra Gina aqui. Ela não tá indo com uma pessoa que ela gosta, que ela admira ou que ela tem um crush. Ela só vai com alguém porque eu quero ir. E que chamaram ela. Ela falou, beleza, bora. Isso não é bom pra autoestima das pessoas. Ela deve estar com vergonha. Mas eu acho que se fosse alguém muito asqueroso também, ela teria recusado, né? Tipo... Sim. Ah, eu acho que fica parecendo que eles acham que o Neville é super asqueroso. Não gostei. Não, faz sentido que você tá... O Rony claramente acha, né? É. O Rony claramente cria isso. Mas eu acho que da parte dela é mais assim... Então, o Neville chamou ela meio tipo, ah, né? Me recusaram, então você topa? E ela falou, ah, acho que topo. Mas aquela coisa meio como o Harry chamando a Luna no sexto ano. Meio que vamos... Precisamos ir com alguém. Vamos com um amigos. Meio assim. E isso dá vergonha pra qualquer pessoa, né? Tem isso. Ainda mais como é o primeiro baile. Ainda bem que a gente não... Eu não tenho mais que passar por essas coisas. Ainda bem que eu não vou mais dar bailes. Graças ao Corona. Ai, que ódio. Ai, vem vacina. E aí, no fim das contas, como eles não conseguiram chamar ninguém, o Harry pega as duas meninas que estavam passando ali na hora, que era a Parvati e a Lila, que estão sendo gongadas desde o livro passado, porque elas são meio patricinhas, né? E aí, elas sobraram, né? No rolê. E ele chega e fala, ai, Parvati, vamos comigo. E a Lila vai com o Rony. Daí a Lila fala, mas eu já vou com o Simas. O que é uma grande mentira, porque a gente sabe que o Simas vai com ela só pra sociedade. Na verdade, ele vai chegar lá no baile e vai trocar com o Dino, né? Mas todo mundo sabe. Trocação. E aí, a Parvati fala, ai, ele pode ir com a minha irmã, que tá na corvinal, tá, gente? Sim. O que eu acho interessante, porque se a Lila tivesse ido com o Rony aqui já, também, talvez tivesse nascido esse chip e talvez a relação deles fosse diferente. Vocês pararam pra pensar nisso? Talvez nem tivesse relação, né? Porque vai que ele já vê que ela é meio chata. Se ele não viu quando ele tava com ela, eu ia ver antes. É verdade. A Lila é um grande defeito dos filmes, né? Porque a Rowling vai construindo ela como insuportável desde muito cedo. E no filme ela, de repente, aparece no sexto, né? E, de repente, aparece muito pior até do que ela é no livro. Ah, sim. Sem falar no whitewashing, né? É verdade. Que a atriz da Lila era negra quando ela aparecia no fundo da tela. Mas aí, quando ela teve uma participação importante no roteiro, eu vou contratar uma menina branca de olhos azuis. Parabéns. Assim, tem toda essa questão, mas eu só queria dizer que eu sou muito fã da Jessie Cave. Inclusive, gente, se vocês quiserem escutar o podcast dela, é muito legal. Jessie Cave é a atriz? Que é a atriz que faz a Lila. É, isso. É a atriz que faz a Lila. Desculpe. Essa informação é importante. Eu não sei os nomes dos atores. Talvez as pessoas saibam. Nossa, eu amo muito ela. E nessa hora que o Harry chama Parvati Lila, eu acho meio pai. Porque, tipo assim, de novo, eu fiquei me perguntando, mas não é possível que não tinha mais nenhuma menina que ele não tivesse interesse, sabe? Ai, Harry. Pois é. Ele é muito descrito... Eu acho que essa é uma maneira narrativa. Recursos narrativos. Que eu adoro dizer que a Rowling tem. Eu e o Cody, a gente defende que o Rowling não sabe de nada. Inocente. Mas eu acho que tem um pouco a ver com o jeito como ela não tinha colocado isso até então. E aí ficaria estranho do nada ele ter tido vários sonhos eróticos com várias meninas. Então aí ela fala, ok, então vamos dizer que a única menina que o Harry já olhou foi a show. E justamente porque ela lembrou de botar isso no terceiro livro, né? Mas eu acho que tem muito mais a ver com essa forma como ele é descrito. Realmente isso não se passa pela cabeça dele, né? A gente tá o tempo todo acompanhando o fluxo de pensamento dele e nunca tá lá em lugar algum. Então ficaria meio contrastante mesmo se ela colocasse aqui, né? É. E também acho que o Harry tem... Eu critico e já defendo o menino. Ele tem muita coisa acontecendo. Tipo, esse ano especificamente, mas na vida dele no geral, tipo, a vida dele é um caos, sabe? Então acho que ele meio que esquece. Eu acho que ele não tem tempo, né? É, ele não tem tempo pra ir. Sem tempo irmão. Tá sempre com a cabeça cheia. Mas, gente, todo mundo tem a vida muito ocupada, mas as contrações de baixo ventre acontecem. Verdade. Não, vai ver que o Harry era assexual na juventude. Pode ser. Pode ser. Mas aí o Rony também teria que ser, né? Porque ele não fala nada. Não, mas o Rony a gente não acompanha o fluxo de pensamento dele. Pode ser que ele tenha mais do que o Harry. É, pode ser que ele esteja com o pepiduro o livro inteiro, né? Tipo, o Cajuru. O quê? Eu acho que dá pra defender a Gina, sim, porque ela tá justamente só aceitando o que vem pra ela poder ir pro baile. E eu acho um absurdo que as pessoas só possam participar do baile a partir do quarto ano. Eu entendo, tem toda uma questão aí das crianças serem crianças e tal, mas, gente, é o único baile que acontece em Hogwarts, no universo. Tornei Tribute acontece uma vez há 300 anos. E as crianças que estão no terceiro ano, ah, então eu não pude ir por um ano de diferença. Tipo... É que ódio. Deve dar muita raiva. Custa dar uma pulseirinha, né? Pra quem é menor de 14, tipo, esse não pode beijar. Café com leite. Pulseirinha de café com leite, alguma coisa. É muito, muito exclusivo isso. Acho erradíssimo. E cria muitos traumas nas crianças de primeiro ano. Vão precisar de muita terapia. Mas, vamos falar do baile em si, né? No começo do capítulo, a McGonagall dá alguns detalhes, que eles vão precisar convidar os parezinhos. E rola umas gargalhadinhas, não sei o quê. O que ficou meio assim, eu não sei, eu não acho que seja uma tradução muito ruim. Mas a Lia decidiu traduzir partner pra pares, né? Uhum. O que você achou, Tami? Eu não acho ruim, porque então, primeiramente, a Minerva fala pra ele, então, os pares do baile de inverno, os pares de dança, que seria dance partner, até aí, ainda não é tão ruim. Mas continuar falando depois, ela falou, os campeões abrem os bares com seus pares. Quem fala pares? Mas, pode falar, tipo, sei lá, os seus parceiros. Parece que, parece que quando ela fala para, quer dizer os outros campeões, né? É, exatamente. O seu parceiro de dança, acho que até o momento em que tá falando par de dança, fica ok. Mas quando começa a desenvolver a conversa, talvez ela tivesse que ter mudado essa palavra. Achei uma palavra esquisitíssima. É, podia ter botado duas palavras pra traduzir partner, dependendo da situação. Sim. Eu não sei se é regional isso, mas eu acho, tipo, muito normal falar assim, pares. Para isso? É. Ué, não pode ser regional, porque eu sou da mesma região. Talvez seja da minha bolha, então. É coisa de Ribeirão Preto. É, exatamente, porque eu acho muito normal falar par. Mas, tipo, você fala que você vai sair com o seu par? Não, mas, tipo assim, se tiver um evento, uma festa, um baile. Ah, é verdade, na festa junina é par. É, na festa junina é parzinho. Tipo, quem quer seu par? A gente chama de par na festa junina exatamente porque é a linguagem que não se usa mais, não? Não. Não. Ai, gente, não. Pode ser. Pode ser, então, que no interior ainda falem par. Aqui em São Paulo, não. Eu acho que deve ser. Então está ratificado a relia. Tá. É, não, faz sentido. Pode ser regionalismo mesmo. Eu só achei muito esquisito. Mas a relia é do Rio de Janeiro, né? Então... Continua sem fazer sentido. E eu acho o máximo que... Bom, primeiro que o Dumbledore encomendou 800 barris de quentão. É um boato, não é isso? Achei. Achei alcoólico. Ele também contratou as Esquisitonas pra tocar. E quando eu era mais nova, eu fiquei muito confusa com isso. Porque no livro tá as Esquisitonas e, então, eu imaginava uma banda só de mulher. Mas no filme, é uma banda cheia de homem cantando. E aí eu fui entender que, tipo, as Esquisitonas é uma banda feita de caras e não de mulheres. E também, mais pra frente, nos livros, a senhora Weasley chega a comentar sobre os membros da banda, né? E não as membras. Então, tem uma banda canadense que chama The Bare Naked Ladies. Só que é só homem na banda. E eles não ficam com o mundo fora, então... Eles não cantam Bare Naked. É, então... Algumas pessoas acham que seja uma referência que a Rowling fez a essa banda. Mas também, o nome pode vir de Macbeth, do Shakespeare. Que tem as Weird Sisters, que são três bruxas. Que elas têm barba. Então, elas são weird por causa disso. No teatro, elas eram sempre interpretadas por homens também. Então, pode ser por isso. Achei chique essa referência. Muito interessante mesmo. E eu também, a mesma coisa. Quando li, eu achava que eram só mulheres. Sim. E a escola foi toda enfeitada de uma maneira que nunca ninguém viu antes. O Harry fica todo espantado, né? Inclusive, eles colocaram corujinhas de ouro. E fizeram as armaduras cantarem a música Ouvinde Adoremos, em inglês, ou Come All You Are Faithful. E aí, a gente foi pesquisar, né? Porque essa música... Lembro que no Câmera Secreta teve uma música. Agora, temos outra aqui, do Mundo Real. Que é uma música muito cristã. Ela é uma música que, originalmente, foi escrita em latim. Chamava Adeste Fidelis. E é um cântico de Natal, do século XVI. Cujo autor é desconhecido. Mas tem algumas suposições que depois a gente vai falar. A música começa falando da véspera do nascimento de Jesus. E termina com o nascimento dele em Belém. Olha só, que cristãozinho. Uma das pessoas que as fontes acreditam que possa ter sido o autor da música. É o Dom João IV, de Portugal. O Dom João IV foi o responsável por instaurar a monarquia no Brasil. Então, assim... Beijos, né, Dom João? Gente, sabe o que eu pensei agora que você estava falando de Jesus? O Harry é meio que um Jesus, né? Porque ele morre e aí ele volta pra salvar todo mundo. Ah, sim. Mas tem todo um paralelo com a história cristã. Tudo na jornada de herói como um todo, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Ele literalmente ressuscita. É. Não no terceiro dia, mas... Tô tendo uma epifania. Tô tendo uma epifania. Eu não conheço essa música, mas eu acho incrível a ideia das armaduras cantando, porque eu lembro de Hotel Transilvânia. Amo. É, esses cânticos, eles são bem antigos, né? E eu acho bacana ela colocar essas referências. Mas, gente, nem tudo são louros. Nem tudo é alegria. Porque a segunda tarefa vem aí, né? Vamos voltar à narrativa principal desse livro. Ai, não. Eu queria hoje só falar de fofoca. Harry também. Porém, Harry tá pensando igual a mim. Ah, depois eu penso nesse negócio de segunda tarefa aí. Vamos ver as menininhas. E a Hermione tá puta, porque o Harry não se esforça pra descobrir a pista do ovo. E o Harry fala, ah, falta muito tempo, Hermione. Deixa quieto. Eu me identifico muito. Identifico total. Imagina, faltou um mês, gente. Dá pra descobrir. E a gente sabe, né, que no futuro vai faltar um dia para a tarefa e ele não vai saber de nada. Então, adiantava. Não adiantava ele ter visto um mês antes. Sofrer por antecedência não é bom, ansiosos. Já diz o Newt Scamander. Já diz o Newt. Que sofre duas vezes. Mas, ainda sobre a segunda tarefa, no começo do capítulo eles estão na aula da Minerva, né? E ela tá ensinando sobre transfiguração cross species, né? Inter-espécie. Que é o feitiço que o Krum vai usar nele mesmo, né? Pra virar um tubarão. Complexo demais. Ou seja, trazendo um foreshadow aí, já dando a dica que o Harry poderia ter pego, mas não pegou. É, mas eu não acho que o Harry conseguiria fazer. Nem o Krum consegue direito. Ele faz uma transfiguração meio parcial, esquisita. Não, e já é difícil de fazer nos bichos, né? Imagina fazer você mesmo. Eu ia ter medo de me matar. Nossa, eu ia ter muito medo. Já pensou você é um tubarão e você se auto-escome-se? Eu tenho medo de tomar de pirona, gente. Eu também sou dessas, o toque, estragando a gente. Mas será que foi o próprio Krum que lançou nele ou foi o Karkaroff? Não, não pode. Ah, amiga, não tem isso de não pode no mundo bruxo. Não, é que o campeão tem que chegar lá e fazer o feitiço na frente da banca, né? Ah, é verdade. Apesar de que, de toda forma, não faz sentido nenhum, porque essa tarefa inteira é dentro do lago e ninguém faz sentido. Não faz sentido nenhum. Ai, a gente vai falar sobre isso. Mas vamos falar sobre isso depois. Eu ainda não encontrei o meu pano, mas eu vou achar um jeito de passar. Mas falando de outra aula também, de trato das criaturas mágicas, o Hagrid finalmente desistiu de tentar descobrir o que faz os explosivinhos felizes. Então ele deixou eles num canto lá e falou só para o pessoal fazer comida, apesar deles nem comerem, né? É uma coisa bizarra. Hagrid sendo Hagrid. E na aula eles conversam também sobre o baile, né, Luísa? Então, e aí o Rony pergunta se o Hagrid vai, ele fala, ah, eu pensei em dar uma passadinha, assim, sabe como é? E aí ele pergunta com quem o Harry vai. Aí eu, até então, né, o Harry não tinha chamado ninguém. E aí o assunto morre. Fala assim que o Hagrid não insistiu no assunto. E eu acho que é porque ele não queria que surgisse o tópico Madame Maxine. Ah, faz sentido. Faz sentido que ele tem vergonha de falar disso. Eu pensei no contrário, eu achei que ele tava, tipo, porque os meninos são novinhos, eles devem estar mais com vergonha ainda. Eu senti ele mais dando... Mas faz total sentido. Acho que todo mundo devia estar com vergonha de falar disso, sabe? Mas outro assunto que o Hagrid traz também é a entrevista que ele deu pra Rita Skeeter, que aconteceu, infelizmente. Mas que não deu em nada, aparentemente, ainda. Porque, segundo ele, a Rita queria só que o Hagrid fizesse a caveira do Harry. Ainda bem que o Hagrid percebeu, né? Tipo, e não... Aparentemente não deu muito pano pra manga dela. Mas ele não tinha o que falar, né, do Harry também. É, então. É que nem o Harry falou. Ela podia ter perguntado pro Snape que ela ia ter tirado essas coisas. Imagina só. Seria engraçado. E justamente eu acho engraçado porque o Hagrid não é a pessoa mais indicada pra falar mal do Harry. Até porque, mesmo que ele não tivesse percebido que era isso, ele não ia falar mal, né? Ele gosta do Harry. Mas é interessante porque eu gosto de como a Rita é descrita, a forma como ela é descrita. Que é bem aquela imprensa sensacionalista. Que, assim, o que a gente vê com todas as celebridades mirins, gente. Primeiro você coloca a celebridade mirina num pedestal, que ela é pura, casta, maravilhosa, prodígia. E depois, não, não, agora tá ficando chato, precisamos de um bad boy. E aí você destrói a pessoa. A Britney. A Britney. Temos aí, hashtag salvem Britney. E ela quer fazer a mesma coisa com o Harry. Então, ok, agora o meu menininho de ouro, cadê o Darkseid dele? Ela vai aí pra essa linha editorial. É que dá mais ibope. E por que que a Rita convidou o Hagrid, né, pra fazer a entrevista? Eu acho que ela já tá querendo gongar o Dumbledore de ter contratado um meio gigante. Eu acho que ela tá com essa reportagem aí pronta já. Só tá precisando de algumas falas, algumas evidências que ela vai conseguir no baile, né? Mas isso fica pro futuro. Será? Ah, eu acho que é o contrário. Eu acho que como ele não deu material pra ela, ela se vingou, sabe assim? Ah, pode ser também, verdade. Pode ser. Se ele tivesse ajudado, ela ia poupar, assim, de algum jeito. Mas é que ela tá sendo meio guiada pelo Draco, né, e o Draco odeia o Hagrid. Ah, sim, mas não sei se... Estou aqui pensando como se a Rita fosse uma adulta. Assim, tem uma criança de 14 anos te ajudando, mas você faz as suas escolhas de o que você vai publicar, não é mesmo? Talvez eu esteja sendo ingênua. Mas vai dar muito o que falar isso aí ainda, né? Ah, sim. Vamos falar muito mal de Rita Skeeter ainda. Eu acho que é isso que você falou, Igor. Eu acho que ela já tava escrevendo sobre o Dumbledore, porque o Dumbledore é uma grande incógnita, né, pras pessoas. Tipo, pouca gente sabe sobre ele. E como o livro que ela lança é, tipo, imediato, o Dumbledore morre, ela lança, e o livro é gigante, né? Então, tipo assim, ela passou muitos anos escrevendo. Então, acho que ela já devia estar futricando. Nossa, gente, eu sempre tive a impressão oposta. Sério? Uhum. Eu sempre tive essa impressão de que ela já tava escrevendo há muito tempo esse livro. Muito tempo. Nossa, pelo contrário, até porque é isso, assim, me dá a impressão de que ela toma essas decisões de forma sensacionalista mesmo. Vendo como que o mercado está reagindo ao que ela faz, sabe? E justamente, ela vai se vingar do Hagrid, porque ele não ajudou. E aí, o Dumbledore morreu, então ela usa aquela pena que escreve por ela, pra coletar algumas informações e escrever um livro super rápido. Mas eu tenho a impressão de que ela é exatamente o oposto disso. Ela é aquele tipo de jornalista que não trabalha muito em cima do que vai publicar. Publica por publicidade, apenas. Faz sentido. Eu acho que tem um pouco dos dois, assim. Porque a Rita, a gente já sabe que ela não gosta do Dumbledore, que ela já fez algumas matérias dele, chamando ele de Velho Caduco, não sei o que lá. Imagino que o livro, ela tenha juntado várias matérias que ela já tinha feito, assim, e feito um milhão. Mas o do Hagrid, eu acho que agora eu mudei de ideia. Acho que eu concordo mais com a Tami, de que ela se vingou dele depois. Não sei se é exatamente por isso, né? Eu não lembro se acontece mais alguma coisa que o Hagrid faz contra ela. Eu lembro que tinha alguma coisa muito... Ela descobre que ele é meio gigante, daí... Pode ser que tenha a ver com isso também, aí, junto ao preconceito dela com a vontade de se vingar, de que ele não quis ajudar. E o lobby do Draco. Tudo isso dá um furo de rebotagem. Mas, gente, vocês concordam ou não? Mandem pra gente lá, nas nossas redes sociais, no Telegram, no Discord, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em qualquer lugar, que todos os links estão aí na descrição do episódio ou no post do site. Deem suas opiniões sobre essas polêmicas pra gente. Então vamos agora para o momento que a gente menos gostou, o momento ruim. O momento triste do capítulo. O momento... Avada. Kedavra! Luísa, qual é o seu Avada Kedavra? O meu Avada vai pro Rony, porque nesse capítulo não tá dando. Não dá pra defender ele, mas eu quero especificamente dar uma vada quando ele fala pro Harry laçar uma menina pra convidar ela pro baile. Rony. Objetificando! Não dá pra defender isso, gente. Terrível. E você também? Eu achei isso muito objetificador. Eu vou concordar com a Luísa, meu Avada tá aí também. Eu daria uma vada no Rony, no geral, mais especificamente a conversa dele com a Hermione. Aquela conversa toda, assim. Ele falando da menina que tem o nariz fora do lugar. Ele falando que ele só vai com a menina se ela for bonita. Meu Deus! Amado! Olha no espelho. E então, a vada vai para a Rony. Então, gente. Eu não tô fazendo isso só pra ser unânime. Mas eu vou dar a vada que dava pro Rony também. Porque, assim, me ajude a te ajudar, né, Rony Weasley? Eu gosto muito de você. Mas esse capítulo, assim, tá no worst of Rony Weasley, Rony. Pois é. Nem o Igor conseguiu passar o pano pro Rony hoje. O que quer dizer que tá difícil. Tá muito. Mas, enfim. Vamos, então, agora para o momento de alegria. O momento de tesão. O momento de hormônios. O momento de... Contrações no bate-ventro. É, o momento que a gente gostou do capítulo. O momento expect-out. Patronum! Começando agora com a Tammy. É, então. Apesar de eu não gostar do Rony. Não gostar da atitude dele. E achar... Como eu já mencionei ao longo desse podcast. Não acho ele uma pessoa legal. Mas eu gosto muito da construção do casal Rony e Hermione. Então, o meu aspecto do Patronum vai exatamente pra esse momento. Em que o Rony e a Hermione tencionam pela primeira vez, de fato, sobre o relacionamento deles. E é onde nasce, nasce Mochip. Então, vai para eles. Isso tudo vai acabar naquela treta que eles têm no bairro, né? Que é muito emocionante. Emocionante. Muito triste. Eu acho... Ai, gente. Amo. Desculpa. Eu também. Amo ficar triste com aquela cena. E você, Luli? Ah, então. Eu tenho 14 patronos separados aqui. Prescapito. Fala só 10, se possível. Tá. Não, eu vou falar rapidinho, então. Primeiro, a Hermione respondendo pro Rony, que ele não reparou que ela é uma garota e tal. Amo essa parte. Harry gaguejando pra convidar a show. Me identifico demais. O Rony e a Hermione virando o melhor casal. Também amo. Mas, então, tirando todas essas partes principais, eu queria fazer uma menção honrosa ao professor Bins. Quando dizem que ele não impediu nem que a própria morte o impedisse de continuar ensinando. E eu acho isso muito engraçado. Eu amo todo o plot do professor Bins, gente. Adoro ele. Eu também. Ai, gente. Eu não gosto. Eu fico tão triste. Porque eu queria tanto saber mais sobre a história da magia. E aí é dado por esse professor chato. E aí o Harry não presta atenção. E eu acho isso um pouco triste. Mas entendo que é um plot engraçado. Eu vou dar o meu patrono pra Hermione. Só pra contrastar com o meu aval da Kedavra. Porque eu acho que ela é o que toda minoria tem que ser. Forte. E lidar bem com as pessoas ignorantes, sabe? Tipo, o Rony chega e xinga ela. E fala de laçar na frente dela. E fala um monte de besteira. E ela sempre sai por cima. Ela sempre tem uma resposta ótima pras coisas que ele fala. Verdade. Então eu acho que é muito interessante, assim, essa força que a Hermione tem. Como mulher, como sangue ruim, como tudo. Todas as minorias que ela é. Eu gosto muito, 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 muito da forma como ela lida com as inseguranças que o mundo joga em cima dela. Arrasou. Concordo. Aliás, nesse momento, então, fazendo uma menção honrosa justamente pra Gina. Quando os meninos estão crescendo muito. E, ah, porque as mulheres são feias, não sei o que. E ela, ah, eles estão chorando porque os dois foram rejeitados. Também deu uma cortada ali nos machos. Também queria dar essa menção honrosa aí. Lá, Carol. Mas é isso, gente. Agora que a gente já tá todo mundo devidamente acompanhado dos nossos crushes, a gente pode colocar nossos trajes a rigor e nos dirigir pro salão principal, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre o capítulo O Baile de Inverno. Uhul! Batum funk agora, Iga. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br E eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Kodi e a Nayara Sevciuk me ajudam na direção e com a Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Édipo Barreto. E a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band. E a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electro Acoustic.